Obrigado! O meu sorriso é eletrônica viva. O que você tá quando não chega? O que você tá quando não passa? E essa chão desde que no chão E há-me quase nos patais Apoi bem Essa boca é tudo que deixou O que você vai, não me passou O que você quer Eu sou feito de distorção e mau contato Dentro do mar O céu é livre Dentro do céu O mar é livre Dentro do mar O céu é livre Dentro do céu O mar é livre Dentro do mar O céu é livre Dentro do céu O mar é livre Dentro do mar O céu é livre Dentro do céu O mar é livre Dentro do mar O céu é livre Dentro do céu O mar é livre Dentro do mar O céu é livre Dentro do céu O mar é livre Dentro do mar O céu é livre Dentro do céu O mar é livre Dentro do mar O céu é livre O céu é livre Obrigado.